Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste vídeo tenho aqui um vídeo de Rocket League já jogava há muito tempo mesmo Hactóteles há meses e assim vamos ver como é que está a correr já não pegue nisto Hactóteles mas antes que eu já configurei isto e tal não vou abrir estas caixas não vou abrir E aí E aí Agora vamos experimentar as coisas que estão aqui Customizar caixas Não sei esta é para qual carro Acaso que não é para este Eu acho que não é para este Eu acho que não é para este Deixe-me ter aqui um Não sei qual é que é o carro Que eu tenho este carro Não sei qual é que é o carro Deixe-me ver Deixa eu ver Não sei mesmo É já Qual que era que saiu? trem, pulso, qualquer coisa aqui vamos ter não é nem sasquei lá tudo bem, era o Magno o Magno ta ai é sim e ai foi isso ai é sim é sim vou deixar o Gustavo é sim e vamos a ver jogar jogar online competitivo um duo que não tem rank aqui não tem nenhum rank portanto vai ser um que terá partida e pessoal quando isto tiver já volto que está mal não está dando você ir ou configurar que está mal Está mal Contro... Vamos que sim Trasfaz, vira, xan Vamos lá procurar outra E já volto pessoal Bom pessoal já estamos aqui Vamos ver se já está direito Espero que sim Não está direito Olha para isto Eu sei que sou mau a jogar Eu sei que sou mau a jogar Mas eu acertava Estou aqui Estou aqui na direção da bola Não sei o que está a acontecer Está diferente Eu nunca cheguei com este eclado Eu já vi Não sei o que é Vou pegar o gol Não sei já, vamos ver onde vai Vamos ver o campo é que o BAT Mas o ataque lá não está bem. Não está bem. Fiquei duas vezes para saltar. Que é para fazer aquelas coisinhas. Não dá. Não dá. É que não dá mesmo. Entendi, eu sou feroz. Eu sou mais feroz. Vou atacar. Vamos. Não dá. Tá certo. Vou destruir. Mas eu sou tocado a rir de tanto. Mas parece um mosquito. Mano, na minha visão nem sequer tocou na bola e a bola veio para aqui. Claro. É, esse é o Rei também. A bola não entrou, a bola não entrou. Ah, acho que a bola não entrou. A bola não entrou. Está tudo. Está tudo. Está tudo. Final, voltada de ACF não está para mim. Marcaço. 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 10 minuto, está bom. Olha para isto. Como é que o carro fica assim? Como? Impressionante. É, na minha visão, estava na filha da puta da Balu e da Via. Que da puta madre. Por isso que deixei de jogar esta merda de jogo. Não é que bate e vira logo ao contrário. Nem vale a pena. Nem vale a pena. Nem vale a pena. Não vale a pena. Andá lá filho, passa a frente. Ancro filho. Anca Balu. Que suave até. Quero fazer as soldas. E aqui Steven. A mesma coisa do som. Era e waru. Parâ occur... iéu.... Por isso? Nem cliquei para virar. Nem cliquei para virar e vira. Não importa se. Como é que o gajo tem busto ainda? Isto é o que eu quero perceber. Como é que o gajo tem busto? Nunca tenho. Fica sempre a zero. E lembrou-se de ter busto também. Lembrou-se de ter busto. É isto. É isto. Vou desistir mesmo. Halkington. Vou desistir. Mas é para isto. Nunca venha à bola. E agora venha. É isto marcas filha da puta. Eu quero ser o rei também. Puta-se. Eu quero ser o rei filha da puta. Vamos lá. Espero que tenham gostado. Me agradeço a um papayaço. Subscrevo que ainda não está. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. 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 Tchau.